A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau inaugura Parque Fitness na zona de Alto Saco. O projeto está enquadrado no Programa de Requalificação Urbana da Câmara Municipal do Tarrafal em parceria com o Governo de Cabo Verde. Proporcionar uma forma de vida mais saudável aos munícipes representa como prioridade da autarquia com a construção deste espaço. Enquadrado no projeto de Requalificação Urbana em parceria com o Governo da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau procedeu à inauguração de um Parque Fitness na zona de Alto Saco no Tarrafal. Para o Presidente da Câmara Municipal, José Freitas, o projeto tem como objetivo proporcionar um estilo de vida mais saudável aos munícipes, sendo que passam a dispor de um espaço para a prática de exercícios físicos. É um projeto que a Câmara Municipal tem, em parceria com o Governo, tendo em conta que nesse momento a Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau beneficia da discriminação positiva e no âmbito da discriminação positiva não tem alguma valência de requalificação. E nessa valência não tem optado para fazer algumas pracetas na cidade e fora de cidade. É uma obra que não tem a entender que é importante para o Olsá, que é a entrada da cidade de Tarrafal, quando bota bem no sentido de Ribeira Brava. É uma obra que custa a Câmara Municipal cerca de 1900 contos, de modo que os bairros têm um Parque Fitness para que as pessoas possam praticar atividades físicas para melhorar a saúde de Tarrafal de São Nicolau. Para os moradores, a construção do parque foi uma boa iniciativa por parte da idilidade, porém é quem considera que o espaço deveria ser aproveitado de outra forma para beneficiar melhor os moradores. Fui grande iniciativa a parte de Câmara Municipal. Essa obra foi uma das melhores coisas que apareceu, pelo menos dentro do saco. De malta que até praticaram nenhuma atividade física, talvez por falta de um espaço do tipo. Mas contempo-me tenho certeza que a pessoa está boa, mas realmente valeu a pena um espaço do tipo. Para mim, ele foi um espaço que não desperdiça. Não desperdiça por quê? Parque? É bom parque, está bom. Mas não tinha um declive de cerca de 3 metros e meio. Um declive de cerca de 3 metros e meio. E onde é que antes era apresentado um projeto de um centímetro de bós, onde é que já tinha um praçado por cima. Se aproveitava esse declive desse lugar, que era para não fazer um centímetro de bós, e não fazer esse parque por cima, sem dúvida, era um excelente trabalho. O Edilho José Freitas adiantou ainda que, para 2019, outras localidades do município serão beneficiadas com a construção de parques fitness e parques infantis.